Eu estava esperando receber esse mesmo levinho direto para a caixa E hoje lá, a empresa que te ajuda é a Dragon? Só ela? Só a Dragon Sua vida vai mudar, pai Você crê nisso? Creio mesmo Tá com nóis? Eu estou com a Dragon Não, não Você é o melhor do que eu quero Eu estou com a Dragon Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.